Música 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 E que te apartar da vida a minha parede E que te apartar da vida a minha parede E que te apartar da vida E que te apartar da vida Eu acho que não tem que comer, não? Você vai comer? Algumas dizes? Digo eu, vamos... Já está com a comida? Ui, aqui você morre. Como é que você vai morrer se aqui tem comida boa? Ah, ok. Mas você tem que comer. Claro. Digo eu, se não... Então, vocês estão juntos. Com o aplauso, com o aplauso de Andajaleu, já está pronto para o café de Chinitas. Então, com o aplauso, quando eu digo, ok, hermosa gente, já... Tchau. Tchau. Então, vocês... E assim, vamos começar. Porque... Vocês podem mais tocar. Nós estamos com a jogo, a venha como eu vou tocar para a França. E aí, vamos tocar... ...eis que eu vou tocar o tempo. Não, estou. Eu vou tocar ali, não estou. E eu vou tocar aqui, não estou, eu vou tocar? Vou tocar aqui. Eu vou te ter alírio... Eu vou ficar com sua opinião... Quando está aqui agora. E aí, o que é Chicho? Vai sacar tudo. Nunca estás nerviosa antes de actuar, Carmen? Nunca, não. Sempre. Que não é o mesmo. Vou me lavar as mãos. Tenho que lavar as mãos sempre antes de sair. Você sempre está bem tranquila? Sim, parece. Parece, parece. Parece, parece. Vou aprovechar e cantar um pouco as mãos. Tchau. 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 Nunca rezo antes de sair? Não rezo, me concentro. Talvez não te deixe concentrar. Claro, exatamente. E vai fracassar todo por culpa? Vai fracassar todo por culpa, então vete já. Sempre antes de sair, estou um pouco tranquila. Sim, sim. E penso no que vou fazer. Sim, entendo o mensagem, nos vamos. Vem, adeus. Não era outra. Se orveia de mim aí. Aí. É por aí, não? Assim, é lá. É por aí, não? Assim, é lá. Aplausos. 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 Amém. 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 e o homem me canto e me encarajamos com o rio e me encarajamos cantando o meu desejo com o meu desejo de ver e o meu coração e se me abriu o arroz levantou a loira tarde apena em mande e disse o meu amor e agora também se se livra do E na noite há uma lua, e na lua há uma lua que sabe cheio de amor, nem na boca, e ela, no meio da larga. Estos dias no rio, e esta pragação, a lua de uma lua tem pouco a morrer, e se ela não me dá raro. E ela não me dá raro. E a lua, e a lua, e na lua, e a lua. Amém. 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 Mala de adoros e negros caras de canção. Amém. Mala de adoros e negros caras de canção. Não me ame, não me ame Seu braço um tríqueo Seu chão no episódio No mesmo que a fã e nos dão para o céu Não parece que... Amém. 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 Que venga, que venga, o Saterná, o Barnabó. E no meu nome, que venga, eu te amo, eu te amo. Helena, Helena, eu te amo, que venga, eu te amo, que venga, eu te amo, que venga, eu te amo, que venga. O Saterná, o Barnabó. E no meu nome, que venga, eu te amo, que venga, eu te amo, que venga. O Saterná, a desse bom peixe no chão, que venga, eu te amo, e me venga. Venga, venga, eu te amo, que venga, eu te amo, que venga, eu te amo. Não, 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 não! 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 Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, 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 não! Não, não! Não, não! Amém. 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 Amém.